Música Oi turma, vai, vai, vai Prazer, professor Sacralen Ainda estou me adaptando ainda a sua língua Vamos estudar hoje Senta aí rapaz, senta aí Vamos estudar hoje Fraciona-se Quanto é que dá Dois mais cinco sobre dois Eu sei, eu sei Ei, pode responder, children Dá cinco, corta o dois com dois Mônica do plantão, fala minha família É o novo quadro do plantão do matemático Aonde você terá os principais erros de matemática Cometido em sala de aula Você já cometeu algum desses erros? Vamos olhar? Por que isso está errado? Isso é o mal espiritual que a maioria das pessoas cometem Você nunca pode dividir esse cara por esse cara Porque aqui está somando Sempre quando estiver somando ou subtraindo Você não pode simplificar esses dois caras Porque isso na sua frente, na verdade Isso aqui é sete sobre quem? Dois E esse sete sobre dois É a mesma coisa que três vírgula o quê? Cinco Ou você poderia olhar esse dois mais cinco sobre dois Ele é a mesma coisa Que dois sobre dois Mais cinco sobre dois Porque se você viesse daqui pra cá Você entenderia com mais clareza Você tem o denominador igual Você tem o denominador igual Como o denominador é igual Você repete o denominador E soma os numeradores Então aqui vai dar um Mais cinco sobre dois Maravilhoso Cinco sobre dois é dois vírgula cinco Que é três vírgula cinco Fiz as duas maneiras corretas de resolver isso aqui Então nunca pegue e corte esse cara com esse cara Quando estiver somando ou subtraindo Você só pode simplificar quando estiver multiplicando Muito bem-vindo ao novo quadro do plantão Manicônio do plantão Do plantão do matemático Com o próximo professor Do nosso quadro maravilhoso Vem participar, moleque Plantão do matemático Tchau, tchula Ei, né?